Música Adolescentes de vários bairros de Itabuna participam de uma colônia de férias no Lar Fabiano de Cristo. A ideia da Secretaria de Assistência Social é promover a integração por meio de oficinas de dança, teatro e artesanato. Cerca de 300 jovens de 15 a 17 anos cadastrados no ProJovem, Programa do Governo Federal, participam no Lar Fabiano de Cristo em Itabuna, na colônia de férias. Várias atividades recreativas são oferecidas, buscando promover a união de adolescentes de vários bairros de Itabuna. Estou achando na união, significa mais, a gente aprender mais fora das violências. É bom, né? Sair de casa, os amigos aí, ó, divertir um pouco. Durante a colônia de férias, que vai ser realizada até o dia 27 de janeiro, os jovens vão poder participar também de oficinas de artesanato e apresentações artísticas de dança e teatro. Segundo este educador físico, responsável pelas atividades da colônia de férias, a prática de jogos coletivos ajuda os jovens a ter um melhor relacionamento com o próximo. Nós queremos desenvolver, através dessas atividades, a união, a cooperação, os laços de amizade entre eles, o espírito esportivo de liderança, de grupo e trazer a disciplina e o respeito entre o próximo. Esta é a primeira vez que a Secretaria de Assistência Social do município oferece uma atividade durante as férias para os adolescentes. A gente espera o desenvolvimento dos conceitos morais, da ética, né, sem falar da inclusão social, o desenvolvimento também do corpo e da mente. Porque uma vez que ele participa de atividades onde ele vai estar participando de tarefas, onde ele tem que utilizar um raciocínio lúdico, rápido, para estar desenvolvendo atividades ao qual eles vão ser colocados. Agora a gente vai continuar o nosso bate-papo musical aqui no Bahia Meio Dia com a cantora Paula Fernandes. Vamos apresentar também o nosso sanfoneiro. Aqui o pessoal de casa já curtiu um pouco do som. Serginho Saraiva. Serginho Saraiva. Mineiro também. Mineiro da Gênesis. A banda praticamente toda... A equipe inteira, sim. Nós temos só o nosso... O Cara da Luz, ele é de São Paulo, mas a minerada está toda lá presente. Tá certo. Vamos mostrar um pouquinho mais desse som, então, aí, mineiro, que hoje vai estar em Ilhéus. Vamos lá. Tocando em frente. Tocando em frente? Pode ser? Pode ser, claro. Ando devagar porque já te trouxe e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levar certeza de que muito pouco sei, que nada sei. Essa é clássica, né? Clássica, tocando em frente. Verdade. Você falou aqui nos bastidores que você tem muita facilidade de pegar sotaque, até pela letra. Muito. Já está pegando sotaque baiano? Já quase. Já cheguei com o Oxo em casa, chamando pai, 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 né? Ô, pai. E você ainda fica aqui na Bahia durante as próximas semanas? Eu já fico nessa ponte aérea, né? Devo fazer, tem algumas coisas em São Paulo, Santa Catarina também, mas a maior parte, eu devo ficar até o final do mês, vou fazer o festival de verão também, no início do mês de fevereiro. É em Salvador, lá. Então vai. Dia 3, precisamente. Vai voltar realmente? Vou muito. Essa terra aqui é terra boa demais. Muito influenciada. Tá certo. Como é que foi essa participação aí, nesse fim de ano na Globo? Acho que deu exatamente uma grande visibilidade para o seu trabalho, a participação com o rei Alberto Carlos, que ficou marcado. Foi maravilhoso, foi um momento marcante da minha vida, assim. O final de ano foi muito produtivo, com várias vitórias, coisas que eu nem imaginava passar, foi muito bacana e me deu justamente o que eu precisava, que era visibilidade. As pessoas conheciam a minha música, mas não me conheciam, não sabiam a figura, né? Quem era a Paula Fernandes? Agora eu acho que já tenho uma ideia. Já tá bem conhecido o Rosso também. Com certeza. E a música, um grande parceiro seu, tem sido aí o Vitor. Vitor Chaves. Inclusive em composições, a música Sem Você, que ficou conhecida primeiramente com eles. Exatamente. E que você também gravou no CD. Gravei também. Gravou no CD novo. Vamos fazer um pouquinho então aí. Vamos fazer? Sem você, sem você, nem o tempo me faz companhia. Não me arranca essa agonia de viver sem você. Sem você, sem você, o silêncio dessas horas frias. São palavras e pra ir lá. Ela não para de cantar depois, ela quer continuar. Se não pedir amparo mesmo não. Tá certo. A gente vai voltar então a cantar mais aqui no Bahia em Meio Dia. Combinado. A seguir, a gente tem todos os agitos programados para o fim de semana na Agenda Cultural. Entre os destaques, Paula Fernandes e a banda Araquieto. Até já. Tchau. 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 Tchau.